E aí, vitaminados? Aqui é a Nana. E aqui é o Alan. Seja bem-vindo para mais um vídeo de... The Isle. Só que agora eu não estou sozinha, eu tô com ele. Exatamente, esse aqui é o filhinho da mamãe. É o meu filhinho da mamãe. Exatamente, galera. Com muito lag, meu Deus. Eu vou take food aqui. Take a food aí, mano. Eu sou um filhote, a Nana... Ela é uma fêmea... Eu sou uma xantuga, saurofêmea adulta 100%, muito louca. Eu sou o filhinho Xandinho, tá? Isso. O Xandinho. E aqui a gente está se aventurando para eu me tornar o Xandom, que é juvenil. Depois o Xandão, que é o adulto, galera. Eu sou o quê? Você é... Você, sei lá, você tem que ser... Você só quer atividade. Tá bom, então, tá? Eu não vou perguntar se querem, mas... Se você quer ir, meu irmão, vamos ver. É, se for a... Ninho de xantugus, sauros, matador de apegs. Tudo supinho. Deixa eu ver aqui como que está a situação. Vamos lá, eu vou te dar um irmão, tá? Você deixa? Vamos ver. Sim, sim, sim. Você não falou F? Não, S. Pronto, chamei. FG? Você chamou FG? Não, eu chamei o Renato. Renato? Renatinho? Yes. Tá, galera. Chamei, chamei. Agora vem se quiser. Olha lá, olha lá. O quê? Vindo ali, ó. Devagarzinho. Não consigo ver. Ah, aqui. E tá escurecendo, gente. Ferrou. Ele vai atacar de noite. Certeza, absoluta. E eu acho que eu deveria já ir bebendo água, assim. É. Ele tá do lado contrário, então se fazer ainda, eu acho que você não morre. Será? Ah, porque tem carcaça aqui. Entendi por que ele tá vindo. Tem carcaça? Aham. Ele quer comer a carcaça. Tá. Tá muito perto do ninho, amigo. Ah, meu irmãozinho aqui é o Renatinho. Renatinho Batata. Renato Batata. Renato Batata, eu vou... Avisa a mãe aí que eu vou beber água. Meu Deus do céu, tá amazona aqui. Acho que ele tá me vendo, velho. Não tá, não. Não? Então eu vou lá. Ele quer a carcaça. Eu acho que eu vou morrer. Ou ele viu você, não sei. Acho que não. Espero que não. Ih, vai chover? Vai. E aí vai ser ruim pra gente, que é grande aqui, que não vai conseguir comida. Meu Deus, eu tô preso. Prendeu? Eu tô preso na árvore. Vai andando assim, ó. De um lado pro outro. Eu tô preso na árvore. Vai, vai, vai. E aí, saí. Saiu? Ai, caramba. Nisso que dá. Você ser um pouquinho gordinha aqui no jogo. Eu tenho que colocar comida aqui no ninho também. Porque agora eu tenho dois. Meu Deus. Filhos. Só que eu sou mais velho, então mais respeito, tá? Tá bom, então desculpa. Renatinho Batata é caçula. Ei, ele vai ficar muito tempo aqui. Eu vou atrás de você. Vou ficar junto contigo. Renatinho Batata. Você sozinha é perigo, né? Mamãe, sede. Vem. Mamãe, sede? É. Me intercede, mamãe. Não sabe se cuidar não, Renatinho Batata? O Renatinho é menor que você, você acredita? Eu sou Xandinho, tem que falar tudo aqui agora. Mal nasci, já tem que ficar cuidando do mais novo. Ah, então, velho. Renatinho Batata. Ai, gente, mais uma ocupação com a minha cabeça, sabe? Que coisa, velho. E tá ficando de noite. Vocês viram como é impressionante? É, então. Impressionante. Toda vez que eu vou gravar esse jogo, tá de noite. Não, é que, tipo assim, o primeiro episódio, o Gordo Norte gravou com a Nana. Sim. Daí, o primeiro episódio da saga do Xandinho. Tava de dia, tava um dia lindo, maravilhoso. Tava de dia, linda, solzão, assim. Ai, começa aqui, vai chover, tá de noite. Ai, que incrível. Então, ó lá. Vamos, neném, vem. Parece um cachorrinho, não vinha. Que horário é só? Que que é isso aqui, mano? Ah, um tronco. Pensei que era um dinossauro, Caio. Ainda bem que o diabinho tá aí com você também. E esse seu irmão aqui anda devagar, devagar, devagar. É, eu já tô sentindo... Eu já tô... Eu senti que eu já tô um pouquinho maior, já. O ruim é que se você mudar pra juvenil, você vai ter que comer mato. E aqui não tem mato. Sério? Se não tem mato, a gente vai ter que se mudar, eu acho. Ih, caramba. Eu gostei da escola aqui, dos amigos que eu fiz, e eu tenho que se mudar já. É, então. Pra você ver, a vida, né? Vou bastante água. Vou dar um oi aqui, ó. Vou ter que ligar o... Visão noturna aqui. É, vou ligar também o meu. Vamos lá, neném. Vamos nessa. O diabo tá vindo com a gente. Venha. Bom, eu não vou correndo. Vou ficar aqui, até porque o Renatinho, o batata tá vindo. É, pode ficar de boa. Porque, tipo, quando você é criança, meu, você bebe muita água, você come pra caramba. Porque, né, o seu metabolismo tá ali crescendo e você tá precisando se alimentar e não bebe. E quando você é grande, você não sente fome. É muito difícil. Mas quando você come, aqueles mato gigante somem em dois minutos e não enche, tipo, nem 5%. Nossa. Ih, eu tô voando, velho. Sério, pra mim, você tá normal. Olha isso aqui. Tô com as patas pra cima voando aqui. É, verdade. Nossa, que brisa. Bebeu bastante água. Os diabos são a nossa segurança, velho. É, os diabos são nossos amigos. Ai, preciso comer. Quanto que eu tô com fome? 58. Ah, não. Deu pra sobreviver ainda. Mas eu não paro de flutuar. Se você quiser, a gente pode ficar lá no ninho e você se alimentar. É, mas o problema é achar, né? Esses diabos comem tudo. É, melhor você procurar, porque... Domingo. Nossa, olha ali pro céu ali, ó. Tem um... Será que é um meteoro ouvindo? Ih, tô vendo é nada. Ali, ó. Olha pra cima na esquerda ali. Ah, não tem nada aqui. Sério? No meu não tem nada. Pra mim tem uma super estrela ali. Ai, meu Deus. Acredito que tá vindo já. É o fim do jogo ali. Já era, é o fim dos dinossauros. Previsto, próximo upidente. Ai, fica com o buraco negro igual do Fortnite. É, então. Uma semana. Vamos. Ei, Renatinho Batata. Ai, tem que andar devagar, né? Renatinho Batata, viu? Se você apertar o Z, você sabe que você anda mais devagar, né? Você anda assim. Só que não anda assim, não. Ele é o notebook. Ele é o notebook. Vamos nessa. Vamos lá, volta pro ninho. O bicho vai tá comendo na nossa frente, tá? Então... Fazer o quê? O carcaça tava lá, né? É. Agora, como morreu? Não sei. Ai, começou a chover. É isso que eu... Olha o tanque. É, o tanque de guerra. Vem que vem. Ai, vocês dois andando juntinho. Que bonitinho. Caçula, né? Cuidado, caçula. Olha o seu tamanho com o dele, como você já tá grande. É, foi isso que eu falei, que eu já... E ele é baixo? Ele é fêmea. 47% ainda, tá, galera? Eu comecei isso daqui, o Xandinho. Ele tava, acho que 38. A gente tá jogando, já vai fazer aí uns minutos já, tá? Uns minutinhos, eu acho. Uns minutinhos, salgadinhos, assim. É, uns 30 minutos. Ah, acho que sim. Por aí. Você vai jogando esse jogo aqui, a hora passa que você nem percebe. Já, já o Renatinho vai ter que voltar pra tomar água de novo. É, então, Renatinho. Ele cresceu um pouquinho agora que eu vi e desceu, com certeza. Olha lá, Renatinho tá descendo. Ah, tô vendo a galinha balançando o rabo aqui só. É, eu não tô correndo porque eu não quero ficar sentindo sede toda hora. Deixa eu já avisar aqui, fica no ninho, até que ele não vai fazer nada. E tem carnívoro aqui. É isso, Renatinho batata, que você não tá me escutando, né? Então, come aí e fica subindo, porque ele não pode fazer nada com a gente aqui. Yeah, boy. Beleza. Tô cheio, barriga cheia. Eu não, eu preciso comer, mas... Não quer ir comer? Como que eu não tenho que comer nem enxerar? É, então. Por isso que você tinha que ter, pelo menos, farejado antes da chuva. Porque eu senti que tava ia chover, porque fez barulho. Sim. Fez barulho de raio, trovão. Você tá vendo um zoinho brilhando ali, você tá conseguindo ver? Não, Renatinho. Aqui na minha frente. Ah, eu tô na sua frente, desculpa. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, na frente. Um zoinho brilhando. Deixa eu... Ah, ele tá na sua frente. Pode vir na frente dele, que ele não vai fazer nada com você, não. Opa. É o Anki. Correndo. Nossa, parece um... Ah, verdade, eu só rio. É um T-Rex? Eu acho que é, hein? Eu acho que não é, não. Quem você acha que é? Eu acho que é um... Não dá pra ver, né? Eu acho que é um T-Rex. Não chega muito perto, não. O Cleitinho, sai daí, Cleitinho. Cleitinho é o meu amigo que eu conheci aqui. Ah, é, né? Cleitinho é o meu amigo. Tá, que lindo, né? Ele vai ficar comendo aqui na nossa frente. Eu vou deitar aqui. Fica supimpa. Será que eu tenho mais ovo ainda? E se o jogo brilha também? Assim, ó, a iluminação? Brilha. Por causa da aguinha, né? Uhum. É bonito? Vai começar. É bonito. É bonito. Bom, eu tô 48, tá? A gente tá 10 minutos jogando. 1%. Quanto tempo você acha que eu demorei pra ficar full desse jeito? Desse tamanho? 6 horas. 6 horas e poucos minutos. Eu sei porque falaram tanto nos comentários já. Leva, tem dinossauro que leva 6 horas. Sabe quem mais demora 6 horas também? O... Isso. Ele mesmo. O Rex. O Rex demora 6 horas e 50 minutos. E o Giga? 7. 7? É, 10 minutos é mais do que o Rex só, então não faz diferença. E aquele pescoçudo lá? Não sabe, né? O... Esqueci o nome dele. O Herta ou o Camara? Aí você... Aquele muito grande ou menorzinha? Ah, o grande mesmo. O grande mesmo, 15 horas. Está bom. Assim, se você curte o jogo, tenta ir pra jogar, isso passa rápido. Mas assim, aquele grande tem um problema ainda que vai ter que ser resolvido nesse jogo, porque ele só consegue se manter com o ADM dando comida e água pra ele, que ele não consegue comer. Então você tem que ficar vivendo de comida de ADM. De ADM, né? Sim. Mas o jogo vai atualizar e eu espero que tudo isso mude. Ah, mas é legal. Pra você se exibir é da hora. É, que chama muito a atenção e ninguém consegue matar. É impressionante. Esse daqui é meu dinossauro, tá? É uma espécie diferente. É uma espécie de... Galibim com chihuahua. Mas vocês podem ver que o pingue é bom nesse server. A gente está jogando no SAS, né? S-A-S. Que está escrito tipo SAS, comporta até 6 dinos. Tem um Discord. E esse é o diferencial desse servidor. Sim. Cabe até 6 dinos diferentes que você pode ter. E você pode fazer amizades. Tem muita gente jogando lá, tal. Herbívoro. Carno. É a minha boquinha. Carnívora, na verdade, né? É a minha boquinha aqui, ó. A boquinha. A boquinha de cavalo. Pata de cavalo. Pata de cavalo, exatamente. Eu preciso comer, meu Deus. Vai comer. Aquele Rex quando crescer vai ser um problema. Então é um Rex mesmo. Aqui na frente não é comida pra você, não, né? Não. Esse mato. Não é. É um mato diferenciado, entendeu? Aquele na direita ali, ó. É um mato meio mais verde, sabe? Com frutinha. Eu acho que não é, não. Vê. Não é, não. Ah, se você mata com frutinha, eu sei qual que é, pô. É. É o mesmo que eu como com um gato. Sim, sim. Deu uma crescidinha, hein? Come aí. Foi pra 49. Come aí. Deu uma crescidinha. É, só de 45 pra 49. Deixa eu comer aqui, ó. Se eu ficar parado, eu não sinto tanta sede. Então, não vou ficar andando pra sentir sede. É. Eu só tô comendo mais também. Hum. Você tá comendo mais? Tem comida aí ainda? Deixa eu ver. Tem, sim. Ah, posso chamar mais um filhote, mas eu não sei se eu vou chamar, não. É, o problema é o alimento, né? Você não tá conseguindo nem pegar alimento. É, então. Apesar que esses daí que tá no ninho, tá ok. Tá tranquilo. Tem alguma coisa ali ainda? Não, ele saiu. É, eu vou ficar... Ele deve ter ido tomar água. Porque ele não tá ali, mas não. Eu vou ficar aqui dentro, em cima de vocês. Deixa eu deitar. Se eu não fico, se eu fico parado, eu não sinto tanta sede. Tá travado e eu só sinto fome. Mas, tipo assim, tá aí em 85% travado. Eu não tô uma foda aqui pra mim. Meu Deus do céu, que mãe... Que mãe... Irresponsável de ter nisso nos filhotes. Oh, eu tô cuidando de vocês, tá? É, você acha que uma mãe dessa... Olha pra mim. Eu tô cuidando de vocês. Você tem que me respeitar, criança. Tá? Olha pra minha cara. Olha pra minha boca aqui, olha. Olha pra minha boca aqui, cara. Cheirada. Eu não consigo nem ver você, você é muito pequeno, tá? É, deixa eu abaixar. A mãe não é documento, viu? Ah, me respeito. A mãe não é documento, não. Quanto você tá de dano? Aperta insert. Bite force. Bite force? Você dá 9 de dano, me respeita. Isso é quanto? 250. Tá? Só que você... Eu posso morder sua perna e quebrar ela, tá? Quer me dar uma cabeçada? Dá uma cabeçada aí. Eu não. Vem aqui. Não. Dá que eu te dou. Eu tenho 11 mil de vida também, então. 11 mil de vida? Eu tenho... É no peso. Embaixo da dieta. Embaixo da dieta no peso. Você tem 448 de vida. É, mano. Viu a diferença? 36 de velocidade. Ele vira muito lento. Nossa, é muito pesado virar esse... É. Esse dinossauro. É. Mas ele é muito forte, então eu acho, assim, que compensa, sabe? Então... É, então... Sei lá. Já que tem mais slot aí, ó. Você pode aproveitar, jogar um pouquinho com ele. Depois, ó, trocar. Ah, mas eu desbloquei. Então, ó. Você pode ter até 6 slots. Você tem que desbloquear no Discord deles. Eu desbloqueei. O segundo slot é baratinho de você comprar. É de graça. É de graça? Você ganha um slot de graças. É, você ganha um slot de graça, mas o outro também não é tão caro comprar, né? Não, não. Eu só tô, sei lá, todos os dias e pá, piu, piu, piu. Exatamente. Piu, piu, piu. E vocês perceberam que hoje eu estou de Rex? Nem dá pra ver, eu acho, né? É, eu acho. Minha camisetinha. Só foi eu colocar essa camiseta... Vocês perceberam hoje que eu tô de elefante? Que eu estou com a mesma regata? É, vocês perceberam que eu estou com a mesma regata, só que outra cor, né? E outra estampa, querida. 51, né? O crescimento está cada vez mais interessante. Ai, deixa eu ver o meu. Eu tô 100%, que coisa. Eu 55 de fome, eu tô com 58, eu tô fazendo nada e não diminuiu. Caramba, eu tô comendo bastante, hein? Tá. Você vai colocar muita comida no bucho ainda. E aí, amigo? Que isso aqui? Escutou? É Rex. Escutou, né? Não é aquele Rex lá? Não sei se é o mesmo, pode ser. Talvez ele esteja chamando mais. Tem esse problema. Ah, por onde que eu tô indo, velho? Eu tô virando a câmera aqui, eu sou... Fica aqui, você não vai precisar tomar água. Quando chove, não desce a sede. Sério? Uhum. Ah, então por isso que eu não tô assistindo a sede. Eu falando aqui, todo... Nossa, você não me avisa. Apesar que desceu sim, 5%. Mas não vai continuar descendo. Ah, entendi. Entendeu? Tá bom. Não vai descer. Confirme, hein? Tô falando. Vou até ficar aqui com você. Com a água aqui. Pronto, vem a água da chuva. Nossa, minha boca é muito grande, velho. Mas é isso, galera. Esse... Como assim, né? A gente não quer prolongar muito esse episódio porque tá escuro. Sim. E não dá pra fazer muita coisa. De noite é meio... Mas, vocês aí podem ver a saga do Xandinho. E outra coisa, teve também a emoção do T-Rex ali com a carcaça. Sim, eu achei que ele ia muito vir pra cima de vocês. A gente pensou isso. Vocês podem ver que a gente tem pessoas aqui perto, mas a gente não é um grupo, tá? É que eles estavam aqui perto e a gente... Ah, mas a gente formou um bando aqui. Mesmo assim. A gente aqui é outros herbívoros, então a gente tá em paz aqui. É, ó. Isso aí. E eu cresci alguns porcentos. Eu tô 52% agora. Comecei isso daqui com 45, eu acho. 48. Subiu, tá? 4%, tá? O importante é que subiu, cresci. É isso. Mas daí a gente vai continuando essa saga até a fase adulta, se eu conseguir chegar até lá. Sim, não aconteceu nada, né? Apesar que se você estiver comigo, você não morre, não. Porque de chate eu me garanto. Aham, se vir um predador me atacar, não tem como você evitar. É, porque não tem colisão, então é... Não tem como. Exatamente. Parou de chover, vamos ver a situação. E o dia demorar pra chegar também, é o quê? 20 minutos pra amanhecer? É, são 15 minutos pra amanhecer e 20 minutos pra escurecer. É, deve ser isso aí mesmo. Demora. Mas é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Mostra que você é aquele amigo vitaminado incrível e deixa aquela força. Não custa nada. Você vai clicar nesse like, vai ter ajudado e o seu dedo vai estar intacto ainda. Vai estar intacto e vai ser muito rápido. Você vai fazer assim, ó. Eu não vou clicar porque pode ser que eu ataque alguém aqui. É, por favor, né? Mas é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima, ó. Valeu! E aí E aí